E aí pessoal, tudo beleza? Deixa o seu like sincero no canal que eu vou ensinar um bug. É assim, tem que entrar nesse mapa, no último da escola, aí você tem que virar esse negócio que eu clonei. Aí quando você chegar perto da parede, tem que ver que vai conseguir entrar. Aí quando você for tentar se transformar, vai bugar. Aí quando você se transformar, você vai ficar aqui dentro, ó. Aí você ganha. Ó, vamos esperar. Deixa o like e se inscreve no canal que vai ser legal. Ó, eu transformei numa árvore, mas pra quê? Olha aí gente, eu ganhei 18 mil e tanto. Só 18 mil mesmo. Vamos tentar. Pare. Vamos aqui no Hide and Seek. Talvez eles vão querer ir no Impostor. Vamos jogar uma partida aqui. Aí depois eu vou mostrar o bug no Hide and Seek. Vamos ver quem é o Impostor. É um aleatório, parece. Não sou eu. Eu, are, a, mouse. Mouse é emoção. Opa! Ué, irmão, já fechou? Não. Olha aí, graças a Deus. Já fechou 8, 10 da noite? Já fechou? Vamos lá Não, não Ai, sentei Aqui a ventilação do encostou Vamos esperar Pensei que ela ia sair O encostou pode ser qualquer rapo O encostou pode ser qualquer rapo É uma 10 minutos Vamos ver Não sei se está botando Ainda não entendi Gente, eu volto com vocês na próxima partida De rádio em 5 Voltei, gente Ele já foi entrando no parkour Depois o caça sabe jogar nesse jogo no parkour Eu sou ruim Desculpa Barulho de fundo Barulho de fundo Doante O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eita, gente Volto com vocês na próxima partida Bom, gente Eu consegui Ai, não Não vai dar muito certo O que eu queria mostrar Nem, gente Eu precisava entrar Espera aí, eu mostro com vocês rapidão Vamos lá É mesmo Pronto, gente Tamo aqui Pronto, gente Tamo lá Mas eu acho que ela vai descobrir, amor Que ele é lobo É, eu acho que ela vai E aí vai Ela hoje nem descobriu que o saco era super menos É Ela não vai conseguir esconder por muito tempo não Aí já tinha que esperar o tempo acabar E a gente apareceu do outro lado Era isso, gente O vídeo Esperem que tenham gostado Tchau